Solta a voz e diga comigo assim, ó Mas você foi chegando e foi me conquistando E por você eu largo Só pra provar o gosto do teu beijo Mata o meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo 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 Pra começar essa música, a Bavana lhe diz O homem galinha de hoje É o gosto de amanhã Bora, valeu do amor Viu, sou careca e matuto, derruba E essa é mais uma composição da Bavana lhe diz O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer Mas aconteceu Eu estou apaixonada por você Foi tão natural Eu pedi pra que isso fosse acontecer Mas você foi chegando e foi me conquistando E por você Por você eu largo tudo Eu largo tudo Beijo Até o meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo 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 E aí um dia você apareceu Eu O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer Mas aconteceu Só pra sentir o que fazer Só pra provar o gosto do teu peito Só pra provar o gosto do teu peito Eu largo tudo Eu largo tudo 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 Não sei se vou me acostumar Não sei se vou me acostumar Não sei se vou me acostumar Nem sei se posso esperar Eu largo o teu cheiro Te deitar no meu peito Eu largo tudo Eu largo tudo E eu sou careca e matuta Para Paulinho do Mambu Pro 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 Por tudo